Oi, galera! Estamos aqui hoje com o Matheus, que foi aprovado em terceiro lugar no Colégio Militar aqui de Porto Alegre. Matheus, me conta, qual era a tua maior dificuldade no início? Bom, a minha maior dificuldade, eu acho que era entender um pouco dos conceitos de matemática. Nossa, e tu acha que os profs te ajudaram bastante aqui no curso? Sim. Sério? Acho que foi uma... o nosso mundo foi o que abriu mais a minha mente a aprender coisas novas. Que legal! E eu sei também que vocês faziam muitos simulados. Tu acha que os simulados te prepararam bem pra essa prova? Sim, acho que foi uma etapa que realmente simulava muito o dia da prova e deu pra aprender bastante com o próprio ambiente. Que legal! E tu participava também alguns dias na semana de algumas aulas online e essas aulas eram legais? Sim, acho que tudo que é a mais, assim, sempre ajuda e acho que é bacana. Que legal! Vem você também fazer parte do time de campeões.